Meu Deus, parece que na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai dar um tanque de guerra de presente pro bebê. Será que isso vai dar certo? Fica no vídeo até o fim pra conferir. Ai, ai, eu sou o próximo pra fazer a minha tatuagem aqui no estúdio. Uau! Hulk smaga! Não, tem um tanque! Não, o tanque! Hulk smaga! Please, alguém me ajuda, por favor! Hulk smaga! Hulk smaga! Ai, esse Hulk tá muito maluco! Hulk smaga! Hulk smagar aranha! O tanque tá pegando fogo, idiota! Não, 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 o Hulk smaga não vai fugir! Ah, não, aranha! Você destruiu tanque de Hulk! Essa é pra você aprender, grandão! Você não pode chegar sem mim e ficar atirando com esse tanque! Olha só, aranha! Sabe por que eu fiquei assim? Porque Hulk queria um pudim! Ah, tive uma ideia! Se você arrumar um pudim pra Hulk, Hulk te dar esse tanque pra você fazer o que quiser! Pessoal, deixa o seu joinha no canal, porque o Hulk só fez tudo isso por causa da porcaria de um pudim! É, Hulk quer pudim! Hulk quer comer pudim! Olha, você compra pudim pra Hulk e Hulk te fala quem pode consertar tanque! Faz o que quiser! Olha só, Hulk! O sonho do meu filho, bebê aranha, é, sempre foi e sempre será, ter um tanque de guerra pra ele poder brincar com seus amiguinhos da escola! Então, eu vou dar de presente de Natal pra ele, já que ele foi um bom garoto durante esse ano! Só que a gente vai deixar consertar! Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar lá pro Subway, porque lá tem o melhor pudim da cidade! Entra no meu helicóptero! E a gente vai diretamente para o lugar onde pega peças de tanque! Hulk, tem um problema! Qual aranha? Eu não sei pilotar um helicóptero! Hulk tem medo de alturas! Cuidado, aranha! Cuidado! Caramba, acho que eu tô pegando o jeito, Hulk! Ah, não! Nós temos que ir pra base militar, base militar, pegar peça de tanque! Achei que você queria o pudim primeiro! Ah, então, Hulk é pudim isso! Ai, caramba! Cuidado, aranha! Cuidado, cuidado, cuidado! Aqui o Subway é por aqui, Hulk! Hulk pulou de paraquedas! Pula! Hulk, abrir! Aqui, ó, o melhor pudim é no Subway! Haha, o Hulk pulou de paraquedas e eu ainda estou de tranquilidade no helicóptero! Hulk, chegaram em você, hein? Uhul! Tá vendo, Hulk? Não, Hulk! Eu queria brigar com o Chaves! Ah! Aqui, chegamos! Hulk, chegou primeiro! Hulk adora cobrinha também! Cobrinha do Balafine! Quem adora cobrinha cítrica? Você adora aranha! Eu adoro! Hulk, chegamos aqui, ó, no Subway! Muito cuidado para atravessar a rua! Sim! Aqui, Hulk, tem vários pudins! Olha quanto pudim! Nossa, quanto pudim no Subway! Uhul! O que vai pegar se ninguém sabe... O que vai pegar se ninguém ver? O Hulk já está se alimentando, cara! Legal! Esse de 30 tá uma delícia! Tá, Hulk, você já comeu seu pudim! Agora vamos consertar o tanque para eu dar de presente para o Bebê-Aranha logo! Vamos! Pera, Hulk tem que sair daqui! Ah! Hulk, agora levar a aranha para um lugar muito bom! Lugar de peças de tanque! Caraca! Você dirige! Você pilota! Você pilota! Esse helicóptero... Tá bom! Estou no Expectate! Agora vamos ver como vai ser! Ih, ele vai ter que sair! Porque no Expectate é impossível ligar o motor! Como que você disse, aranha? Caraca, Hulk! Expectate, Hulk! Hulk tem que te contar uma coisa! Também não sabe pilotar helicóptero, hein? Não, Hulk! Cuidado para não bater o helicóptero e explodir absolutamente toda a nossa jornada até aqui! Não, 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 não! Hulk não vai colocar a nossa vida em jogo por causa de uma bobeirinha! Aqui, Hulk! Aqui que vende as peças de tanque de guerra! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Não é... Não é, aranha! Volta aqui! Uhul! Queda livre! Uhul! É aqui sim, Hulk! Aqui é uma das sedes da Oscorp! Ah, você conhece muito bem, aranha! Hulk vai cair no quadrado rosa! Hulk vai cair no quadrado... Ah, pronto! Hulk, você está no celular aí na ligação por chamada de vídeo? Tô, 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 tô! Hulk chegaram atrás de você já, aranha! Ah, tá, beleza! Aí, vamos pular para cá, ó! Nossa, deu uma cambalhota! Uou! Quase que eu ia cair lá embaixo! Agora a gente tem que achar as peças do... Trunque! Será que a gente vai conseguir encontrar? Olha, cuidado! Tem um guarda ali! Cadê? É verdade! Vamos passar por trás do guarda sem ele vir! Tem que nocauteá-lo, aranha! Não, passar por trás dele sem ele perceber, ó! E aí, se abaixou, se abaixou, se abaixou! Ele está fazendo agachamento livre! Toma! Nossa, aranha! Você foi... Todo mundo viu? Não! Esse é um capanga, é um capanga! Vambora, 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 vambora! Vambora! Olha a bola do tanque ali embaixo! Cadê? Aqui, aqui, ó! Desce comigo, desce comigo! Ah, 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 ah! Aqui, ó! Nós só temos que pegar essa bolota gigante aqui, ó, aranha! Aqui, a bolota da cura! É verdade! Vamos pegar, então! Aqui! Vamos! Pega com o Hulk aqui, ó! E... Hã, ah, 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 ah! Iê, ie, pecau! Iê, ie! Iê, brrr! Peguei na minha mão aqui, aranha! Boa! Vambora, então! Vambora, 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 vambora! Antes que eles percebam! Uhul! Conseguimos completar a nossa missão, Hulk! Sim! Agora seu filho se fica muito feliz! Exato! Vamos consertar o tanque e dar de presente pra ele Prontinho, agora o tanque já está completamente consertado E eu vou dar de presente pra ele Papai! Um tanque, um tanque, um tanque, papai De quem é esse tanque? Papai, deixa eu andar, deixa eu andar, deixa eu andar Filho, vem cá que o papai tem que fazer o discurso Ah, discurso? Por que papai é desse tanque? Exatamente, olha só Por você ter sido um ótimo garoto durante o ano inteiro E ter respeitado o seu pai, a sua mãe Não ter fugido de casa, nem nada Filho, eu estou fazendo assim porque você é mais baixo que eu Se você fizer assim E agora o papai queria te presentear com esse tanque de guerra Minha, não, não, não é nem dia 25 e eu já ganhei um tanque Ai, um tanque, papai posso pilotar? Claro, filho, é pra isso Você só tem que tomar cuidado pra não matar inocentes Ah, tá bom, papai, eu vou tomar cuidado Ah, senhor Johnson, você não devolveu a bola que eu derrubi no seu quintal, né? Toma! Bebe aranha, fico maluco! Não, bebe aranha! Ai, meu Deus! Ai, eu como eu não fui pensar que isso poderia ser uma banderia Não, bebe aranha! O tanque, não, o tanque! Tá pegando fogo, papai! Não, não, apaga, apaga, apaga! Não, não vai ter nem um dia essa porcaria! Ah, eu tô aqui, papai! Volta aqui, bebê aranha! Ah, não, papai, eu vou embora! Meio dei, meio dei, meio dei, meio dei! Eu vou explodir essa loja! Posso, boy! Sai do tanque, sai do tanque! O tanque vai explodir, bebe aranha! Será que vai explodir, papai? Ah! Mas nada, papai! Eu tô em cima dele e nada acontece! Papai, não! Sai! Nada vai devolver! Ah! Sai do tanque! Não, papai! Volta aqui! Vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir! Toma! Não durou nem dois minutos o meu tanque! Ah, eu sabia que não seria uma boa ideia dar um tanque de presente pra uma criança! Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira de hoje! Até a próxima, galera! Ai!